Em primeiro lugar, em nome do PCP, saudar os subscritores desta petição e salientar as justas razões que lhes assistem. Efetivamente, trata-se da ocorrência de crimes ambientais que afetam a Ribeira da Boa Água e que se inserem num conjunto de violações da lei em matéria ambiental que afetam a rede hidrográfica do rio Almonda e que importa ter em atenção. Efetivamente, esta situação que aqui nos relatam na petição tem-se traduzido pela impunidade dos infratores relativamente ao cometimento de crimes ambientais que afetam muito gravemente a qualidade de vida das populações. E, portanto, se isto acontece é porque efetivamente não têm sido tomadas as medidas necessárias para que a lei seja cumprida e que os votos que fazemos com a aprovação de resoluções por esta Assembleia relativamente à despoluição da Ribeira da Boa Água e da rede hidrográfica do Almonda no seu conjunto é que esta aprovação tenha efetivamente consequências. É importante que esta Assembleia, através da iniciativa de todos os grupos parlamentares, assuma o empenhamento da Assembleia da República no sentido que as autoridades que têm que atuar quanto à poluição da rede hidrográfica do Almonda o façam. A CEPNA, a GNR, a Agência Portuguesa do Ambiente, todas as entidades que aqui têm as responsabilidades, que as assumam para que os crimes ambientais não fiquem impunes e para que efetivamente se possa proceder não só à despoluição que é necessária desta rede hidrográfica, mas à prevenção de futuros danos ambientais. Nós não queremos a destruição de empresas ou de postos de trabalho. Achamos que a atividade económica é importante, mas a atividade económica tem de cumprir a lei e tem de respeitar a qualidade de vida dos cidadãos e não pode traduzir-se num elemento de deterioração da qualidade de vida das populações. É isso que reivindicamos. E o que esperamos é que o que for aqui aprovado tenha consequências e queremos aqui dizer que achamos que a Assembleia da República, que a nossa parte, cumpriremos o nosso dever, ficará atento às consequências práticas que venham a decorrer das resoluções aqui hoje aprovadas e que os cidadãos que muito bem tomaram esta iniciativa... Quero terminar, Sr. Deputado de Fasco. ... e o Sr. Presidente, possam sentir que valeu a pena tomar esta iniciativa e, do que mais, do que boas palavras, o que houve foi, de facto, consequências reais no seu dia-a-dia e é relativamente a isso que ficaremos atentos. Muito obrigado.